Laudes, festa da visitação de Nossa Senhora, ofício próprio. Vinde a Deus em meu auxílio, socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Louvemos a Nossa Senhora, festejemos a Virgem Maria na festa da visitação. Aleluia. Louvemos a Nossa Senhora, festejemos a Virgem Maria na festa da visitação. Aleluia. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria celebramos. Na verdade, o Senhor, o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os Deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. Humara dEle, pois foi Ele que nos fez a terra firme e suas mãos amadoraram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajulemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outros vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desde o estômago que é uma raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos a Nosso Senhor, festejemos a Virgem Maria na festa da visitação. Aleluia. Louvemos a Nosso Senhor, festejemos a Virgem Maria na festa da visitação. Aleluia. Levantou-se Maria e dirigiu-se depressa a uma cidade de Judá na região montanhosa. Aleluia. Levantou-se Maria e dirigiu-se depressa a uma cidade de Judá na região montanhosa. Aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, Deus de Arora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre o socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantou-se Maria e dirigiu-se depressa a uma cidade de Judá, na região montanhosa. Aleluia. Levantou-se Maria e dirigiu-se depressa a uma cidade de Judá, na região montanhosa. Aleluia. Quando ouviu Isabel a saudação de Maria, o menino saltou de alegria em seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia. Quando ouviu Isabel a saudação de Maria, o menino saltou de alegria em seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia. Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor. Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor. Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor. Lua e sol, bem-dizei o Senhor. Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bem-dizei o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Fogo e calor, bem-dizei o Senhor. Frio e ardor, bem-dizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor. Deada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor. Noites e dias, bem-dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor. Ilhas e terra, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bem-dizei o Senhor. Plantas da terra, bem-dizei o Senhor. Mares e rios, bem-dizei o Senhor. Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor. Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor. Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor. Feras e ribãs, bem-dizei o Senhor. Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor. Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Almas dos justos, bem-dizei o Senhor. Santos e humildes, bem-dizei o Senhor. Jovens, Nisael, Ananias e Asarias. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Quando ouviu Isabel a saudação de Maria, o menino saltou de alegria em seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia! Pois em ti a palavra de Deus vai cumprir-se. Aleluia! Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e se um se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome e toquem arca e tambor em sua honra. Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e, cantando, se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca e espadas dos lumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e incligir o seu castigo entre os povos. Colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Cântico dos Cânticos É a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando pelos montes, pulando sobre colinas. O meu amado parece uma gazela, um cervo ainda novo. Eis que ele ainda está de pé atrás de nossa parede, espiando pelas janelas, observando através das grades. O meu amado me fala dizendo Levanta-te, minha amada, minha rola formosa vem. O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções. A rola já faz ouvir o seu canto em nossa terra. Da figueira brotam os primeiros frutos, soltam o perfume e as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Me arrola que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado. Mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir tua voz, pois a tua voz é tão doce e gracioso o teu semblante. Grava-me como um seno em teu coração, como um selo em teu braço, porque o amor é forte como a morte, e a paixão é cruel como a morada dos mortos. Suas faíscas são de fogo, uma labareta da divina. Águas torrenciais jamais apagarão o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e ela exclamou em alta voz, És bendita entre todas as mulheres, é bendito o fruto do teu ventre. Não mereça esta honra, que a mãe do meu Deus venha a mim. Aleluia. Quando ouvi ressoar tua voz ao saudar-me, o menino saltou de alegria em meu seio. Não mereça esta honra, que a mãe do Senhor, do meu Deus venha a mim. Aleluia. Das homilhas de São Beda, o venerável presbítero. Minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Com estas palavras, Maria reconhece, em primeiro lugar, os dons que lhe foram especialmente concedidos. Em seguida, enumera os benefícios universais com que Deus favorece continuamente o gênero humano. Engrandece, ó Senhor, a alma daquele que consagra todos os sentimentos da sua vida interior ao louvor e ao serviço de Deus. E pela observância dos mandamentos, revela pensar sempre no poder da majestade divina. Exulta em Deus, seu Salvador, o espírito daquele que se alegra apenas na lembrança de seu Criador, de quem espera a salvação eterna. Embora estas palavras se apliquem a todas as almas santas, adquirem, contudo, a mais plena ressonância ao serem proferidas pela Santa Mãe de Deus. Ela, porém, por singular privilégio, amava com perfeito amor espiritual aquele cuja concepção corporal em seu seio era a causa de sua alegria. Com toda razão, pôde ela exultar em Jesus, seu Salvador, com júbilo singular, mais do que todos os outros santos, porque sabia que o autor da salvação eterna havia de nascer de sua carne por um nascimento temporal, e sendo uma só e mesma pessoa, havia de ser ao mesmo tempo seu Filho e seu Senhor, O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Maria nada atribui a seus méritos, mas reconhece toda a sua grandeza como o dom daquele que, sendo por essência poderoso e grande, costuma transformar os seus fiéis, pequenos e fracos, em fortes e grandes. Logo acrescentou, E santo é o seu nome. Exorta assim, os que a ouviram, ou melhor, ensinava a todos os que viessem a conhecer suas palavras, que pela fé em Deus e pela invocação do seu nome, também eles poderiam participar da santidade divina e da verdadeira salvação. É o que diz o profeta, Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É precisamente este o nome que Maria se refere ao dizer, Exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador. Por isso, se introduziu na liturgia da Santa Igreja o costume belo e salutar de cantarem todos diariamente este hino na Salmodiva Espertina, assim que o Espírito dos fiéis, recordando frequentemente o mistério da encarnação do Senhor, se entregue com generosidade ao serviço divino e lembrando-se constantemente dos exemplos da Mãe de Deus, se confirme na verdadeira santidade, e pareceu muito oportuno que isto se fizesse na hora das vésperas, para que nossa mente, fatigada e distraída ao longo do dia por pensamentos diversos, encontre o recolhimento e a paz de Espírito ao aproximar-se o tempo do repouso. És feliz porque creste, Maria, pois em ti a palavra de Deus vai cumprir-se conforme ele disse. Maria então exclamou, A minha alma engrandece o Senhor, aleluia. Todos vós que a Deus temeis, vim de escutar. Vou cantar-vos todo o bem que ele me fez. A minha alma engrandece o Senhor, aleluia. Sabeis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e nunca mais deixarei meu povo envergonhado. Acontecerá depois disto, que derramarei o meu espírito sobre todo o ser humano, e vossos filhos e filhas profetizarão. O Senhor a escolheu entre todas preferida. Aleluia, aleluia. O Senhor a escolheu entre todas preferida. Aleluia, aleluia. O Senhor a fez morar em sua santa habitação. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor a escolheu entre todas preferida. Aleluia, aleluia. Do Evangelho de Lucas Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração. A todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu e já é o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando ouviu Isabel a saudação de Maria, exclamou em voz alta, não mereço esta honra, que a mãe do Senhor, do meu Deus, venha a mim. Aleluia. Quando ouviu Isabel a saudação de Maria, exclamou em voz alta, não mereço esta honra, que a mãe do Senhor, do meu Deus, venha a mim. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos seus santos e dos profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que liberte os inimigos, a ele nós servamos sem temor, em santidade e injustiça doente dele, enquanto que durarem nossos dias. serás profeta do Altíssimo Menino, pois erais andando à frente do Senhor, para apanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantidade entre as trevas e na sombra da morte que estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando ouviu Isabel a saudação de Maria, exclamou em voz alta, não mereço esta honra, que a mãe do Senhor, do meu Deus, venha a mim. Aleluia. Quando ouviu Isabel a saudação de Maria, exclamou em voz alta, não mereço esta honra, que a mãe do Senhor, do meu Deus, venha a mim. Aleluia. Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da Virgem Maria, e peçamos, Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Sol de justiça, a quem a Virgem Imaculada precedeu como aurora resplandecente, concedei que caminhamos sempre à luz da Vossa visitação. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Palavra Eterna, que ensinastes Vossa Mãe a escolher a melhor parte, ajudai-nos a imitá-la buscando o alimento da vida eterna. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Salvador do Mundo, que pelos méritos da redenção preservastes a Vossa Mãe e toda mancha de pecado, livrai-nos também de todo pecado. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Redentor nosso, que fizestes da Imaculada Virgem Maria o tabernáculo puríssimo da Vossa presença e o Sacrário do Espírito Santo, fazei de nós templos vivos do Vosso Espírito. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Também pedimos por Dejanira e Ana Paula. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cristo assustou. Verdadeiramente ressuscitou. Ó Deus Todo-Poderoso, que inspirastes a Virgem Maria sua visita a Isabel, levando no seu seio o Vosso Filho, fazei-nos dóceis ao Espírito Santo para cantar com ela o Vosso louvor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor Deus nos abençoe, nos livre de todos os males e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Continuamos dizendo. Quem tem alguma oração para fazer, pode colocá-la nos comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal.